O Amor Impossível Te Faz Mais Visível Por Dentro De Mim Nos Becos Da Alma Nos Cantos Da Boca Num Sonho Sem Fim O Amor Não Conhece Não Quer Nem Merece O Frio Da Razão Nos Faz Invencíveis Nos Torna Invisíveis A Luz Da Paixão É A Nossa História Nosso Romance Contado ao Avesso Pagando Os Pecados Que Não Cometeu O Amor Impossível O Imprevisível Conspira Por Nós O Amor Impossível Te Faz Tão Visível Por Dentro De Mim O Amor Nos Merece O Amor Nos Conhece Felizes Assim É A Nossa História A Nosso Romance Contado Contado ao Avesso Pagando Pagando Os Pecados Pagando Os Pecados Que Não Cometeu Que Não Cometeu O Amor O Amor Impossível O Amor Impossível Conspira Por Nós Conspira Por Nós De Qualquer Distância De Qualquer Distância De Qualquer Distância Eu Vejo Os Teus Olhos E Ouço A Tua Voz O Amor Impossível Te Faz Tão Visível Te Faz Tão Visível Por Dentro De Mim O Amor Não Merece O Amor Nos Conhece Felizes Assim O Amor Doesnúsh De Qualquer Distância O Amor Nos Cerca A Tua Voz A Tua Voz